A mineira, a mineira é uma coisa surreal gente, a mineira, ainda bem que eu sou casada, porque se eu for solteira, a mineira Não, jamais eu ia falar isso, mas a mineira Não, não faria isso, porque eu sou lá de Mangabeira, né mineira, mora aqui em São Paulo Eu sou de Brascava, a bichinha aqui é gente boa da hora É gente boa, mas não é de Mangabeira, né mineira, então Eu sou de Mangabeira, Bahia, a inveja, a inveja é batendo, a inveja, olha, olha A doce de Cotovelo, a doce de Cotovelo, lá em Mangabeira, Bahia você precisa Não tem hospital não Moça, eu posso te levar pra Mangabeira, Bahia, o dia que você conhecer lá A cidade é tão boa, eu vim de lá Eu vou te levar pra Lagoinha, você vai conhecer Mangabeira, Bahia Não, não tenho vontade de ir com você lá, não é nada contra você, tá bom? Mas vai conhecer, a culpa é sua Você conheceu o baiano que te lascou e se fudeu Você conheceu o baiano de Mangabeira, que os baianos botam pra fuder, boca de zero e nove Não, os baianos de Mangabeira Vou postar essa porra Você lembra? Como era grande Ai, Mangabeira, Bahia Ah, moleque